Essa festa é o governo de Tocamia, só o menos. E a não meia como está essa festa e seguimos em seguida. E se nem na voz, posso aproveitar uma canção para o senhor. A não é isso aqui. Você é o senhor. Bem, cheguei. A não é isso aqui. A não é isso aqui. A não é isso aqui. Amém. 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 Nós interpretaremos uma canção de nosso irmão, que é uma canção que é um pouco uma ironia, que vai afirmar que é uma imitação à escola que, fins e quando não chegarmos a unirmos, nós não poderemos mudar essas coisas. Se temos que fazer divisão, algumas são, não sei o que, outras são, não sei o que, outras conseguirem mais divisão e não poderemos fazer a canção. Isso vai funcionar. Quanto nós iremos, isso vai funcionar. Vamos lá! Quanto nós iremos? Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos!